Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e já está no ar o Governo Agora. A arrecadação de tributos cresceu em junho e bateu recorde. É o melhor resultado dos últimos cinco anos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Receita Federal. O total arrecadado pela Receita Federal superou R$ 116 milhões, um aumento de quase R$ 8 milhões em relação a junho do ano passado. Ao todo, no primeiro semestre deste ano, a arrecadação da Receita Federal chegou a R$ 726 milhões, R$ 5 milhões a mais do que no mesmo período de 2018. Segundo a Receita Federal, a greve dos caminhoneiros no ano passado desacelerou a economia e acabou influenciando na comparação entre os dois anos. Mas não foi só isso. Houve também aumento da produção industrial e da venda de bens e serviços. Considerando a arrecadação do mês de junho, a arrecadação superior aos últimos cinco anos, desde 2014. Para o governo, mesmo com aumento na arrecadação, é preciso economizar nos gastos. A arrecadação vem positiva, mas os parâmetros macroeconômicos sinalizam um decréscimo da atividade econômica. Esse decréscimo em relação às projeções que foram feitas inicialmente é que determinaram o ajuste que foi proposto ontem pelo Ministério da Economia. O governo federal lançou hoje um programa que institui o novo mercado de gás natural no país. Ele prevê a quebra do monopólio de produção e distribuição da Petrobras. A abertura do mercado, com a participação de empresas privadas no setor, deve agora baratear a distribuição do produto para termoelétricas e demais consumidores, por exemplo. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil, o metro cúbico do gás natural custa em média 14 dólares, valor bem acima do praticado em outros mercados. Na Europa, o preço médio foi abaixo dos 9 dólares em 2018 e nos Estados Unidos, um pouco mais de 3 dólares. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a medida. Nós estimamos que vai ser possível os nossos cálculos se caírem 40% em 2, 3 anos o custo não só da energia, o gás natural, mas também de insumos industriais básicos, porque o gás natural é insumo para petroquímica, para petróleo, para plástico. Então, se nós conseguirmos realmente derrubar isso em 40%, estima-se uma possível reindustrialização que pode chegar até 8% do PIB, em até 10 anos após essa queda no preço da energia e da indústria básica. E após o lançamento do programa do novo mercado de gás no Palácio do Planalto, o ministro Paulo Guedes comentou a possível invasão de telefones de autoridades, entre elas a do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Mouro. Isso é o banditismo, né? Isso é invasão de privacidade, isso é um retrocesso enorme, isso é o uso de coisas destrutivas, né? Nós estamos querendo reconstruir o país e tem, infelizmente, marginais, bandidos que ficam fazendo esse tipo de coisa. Mas vamos para frente, eu confio na justiça. O Governo Agora fica por aqui, continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho